Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta comentando mais uma lição da CPAD, lição para adultos, desse primeiro trimestre de 2019. Lição passada, lição de número 1, nós estudamos uma lição que tem como tema Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Tiramos grandes lições aprendizadas para aplicação em nossas vidas e hoje vamos estudar mais uma lição, a lição de número 2, que tem como tema a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Então vamos hoje aprender um pouco mais sobre essa doutrina dos anjos que dentro da teologia é chamada de Angelologia. Alguns a confundem e falam Angelologia, mas a pronúncia correta é Angelologia. Então vamos estudar uma lição maravilhosa e se você é novo aqui no canal, se você está chegando aqui agora, a primeira vez que você vê um dos nossos vídeos, eu gostaria de te pedir para você clicar no botão vermelho que está por baixo desse vídeo ou aqui no cantinho da tela e se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que nós publicamos aqui semanalmente, publicamos uma lição por semana. Vamos comentar toda essa lição que tem como tema Batalha Espiritual. Se você não quer perder nenhuma aula, se inscreva aqui no canal e assim que você clicar no botão vermelho e inscrever-se, ao lado marca o sininho para receber todas as notificações. Dessa forma o YouTube vai enviar para você uma notificação informando que um novo vídeo foi publicado aqui no canal. Muitas pessoas não recebem essa notificação porque não marcaram esse sininho, então o YouTube manda vídeos aleatoriamente, mas se você marcar essa notificação o YouTube vai mandar para você todas as notificações de todos os vídeos que nós publicamos aqui no canal. Também pedimos que você deixe um joinha, muitas pessoas assistem o nosso vídeo, gostam, mas esquece de dar o joinha. Então quando o vídeo acaba, já entra outro vídeo e a pessoa acaba saindo sem deixar o joinha. Então de antemão, dá um joinha ou na metade do vídeo, se você estiver gostando da aula, dá o seu joinha, não vai lhe custar nada e ainda você vai ajudar no crescimento do canal. Porque quando você dá um joinha, quando você deixa um comentário, quando você compartilha os nossos vídeos, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, está ajudando as pessoas e com isso ele vai dar uma exposição maior aos nossos vídeos e com isso nosso canal continua crescendo de uma forma mais rápida. Você que já é inscrito aqui no canal, que já é um dos nossos alunos, gostaria de te agradecer porque já estamos com 7 mil inscritos aqui no canal, então isso é fantástico, é maravilhoso. O canal está crescendo em uma proporção muito rápida para a glória de Deus e isso nos motiva a continuarmos criando conteúdo instrutivo acerca das escrituras sagradas. Então, quero deixar o meu agradecimento a você que faz parte desse crescimento aqui no canal, que é inscrito aqui e que tem comentado os nossos vídeos, que tem compartilhado o nosso conteúdo e isso tem ajudado a muitas pessoas. Então, também gostaria de te pedir que você deixasse um comentário aqui abaixo desse vídeo dizendo de onde você está nos assistindo, qual é o estado, a cidade e a denominação que você faz parte. Deixa aqui nos comentários e também você pode contribuir comigo em algum ponto, em algum tópico da lição que você tem um conhecimento a mais e pode estar agregando aqui nos comentários. Esse conhecimento eu estarei lendo todos os comentários e respondendo com maior alegria. Então, vamos entrar na lição e Deus abençoe pela sua presença aqui neste vídeo em nosso canal. O tema da lição é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. O texto áureo diz, Bem dizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Verdade prática. Os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Então, nós vamos aprender aqui a natureza dos anjos, nós vamos aprender aqui quando eles foram criados, não no ano e data exata, porque isso nós não sabemos, mas vamos falar um pouco sobre o momento da criação, porque no livro de Gênesis fala que Deus no princípio criou os céus e a terra. Então, vamos entender que esse princípio, quando Deus começou a criar os céus e depois a terra, Deus começou a criar os céus e tudo que no céu existe, os seus exércitos celestiais, os anjos, dentro de hierarquias, vamos aqui descobrir algumas hierarquias angelicais, e depois Deus começou a criar a terra. E no livro de Jó, veremos os versículos que falam que os anjos, eles presenciaram, contemplaram essa obra extraordinária que o Criador estava dando início aqui na terra, que no caso a criação da terra, a criação dos animais, dos seres vivos e a criação do próprio homem. A nossa lição sempre traz três objetivos, mas nessa lição nós teremos quatro objetivos. Primeiro, expor a identidade dos anjos. Segundo, explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E quarto, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35. Uma das funções que os anjos exercem é de mensageiro. E a própria palavra anjo já tem o significado de mensageiro. Então, os anjos, eles são seres reais, no entanto, seres espirituais. Não é possível você contemplá-los a olho nu, a não ser que Deus assim permita que eles se manifestem. Os anjos, eles não têm um corpo físico, mas em alguns momentos eles podem tomar a forma corpórea humana e aparecer para eu ou para você, como apareceu em várias passagens na Bíblia, como um corpo humano. Então, os anjos, eles são reais, os anjos são seres espirituais. Não são seres deste mundo, eles pertencem a um mundo espiritual, mas todos eles estão a serviço de Deus. E por que não dizer que os anjos também estão ao nosso serviço? Por que? Porque eles são conservos nossos, como lá no livro de Apocalipse, deixa muito bem claro, quando o apóstolo João foi arrebatado naquela visão, na ilha de Pátimos, e em um determinado momento ele se prostrou para adorar ao anjo, e o anjo disse, não faça tal, porque eu sou conservo teu. Com servo, é servo do servo. Então, os anjos, eles trabalham ao nosso favor. Eles nos livram de muitas situações, e nós vamos entrar mais à frente para esclarecer acerca também desse assunto que alguns falam sobre anjo da guarda e que nada pode nos acontecer, e se alguma coisa nos acontecer, é porque o anjo vacilou, ele não estava em vigilância. E nós vamos entender aqui dentro das Escrituras Sagradas, dentro dessa lição, que não é dessa forma que funciona, embora ele tenha poder para nos livrar. No livro de Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livram. Mas quando nós vamos meditar nas Escrituras, nós vamos ver que Estevão, ele morreu apedrejado. Tiago, ele foi decapitado. Paulo, várias vezes ele foi surrado, ele sofreu naufrágio e morreu também decapitado. Será que ele não temia o Senhor para que o anjo do Senhor o livrasse? Então, nós temos base bíblica para explicar todas essas situações e mostrar que não importa qual a forma que eu ou você venhamos morrer amanhã ou a forma como os nossos irmãos no passado morreram, como sendo devorados pelos leões nas arenas, amandado de Nero, como eles foram mortos, feitos tochas humanas no jardim de Nero. Isso não importa a forma como morreram, a forma como eles glorificaram a Deus através dos seus corpos. Não foi uma falha do anjo, não foi que o anjo teve um descuido, não. Essa foi apenas a vontade do Senhor. Deus permitiu que assim acontecesse, porque não importa a forma como nós morramos. O importante é que, de qualquer forma, se você estiver vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, não importa se você vai morrer de uma doença, se você vai morrer de um acidente, de um assalto, você estará glorificando a Deus com o seu corpo e estará se encontrando com o Senhor. Então, vamos mais adiante. O primeiro tópico diz, os anjos. Quem são eles? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim Ângelos, uma transliteração do termo grego Ângelos. Então, só muda a letra U para a letra O. Então, aqui no latim fica Ângelos, no grego Ângelos, o O no final. Que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico Malá ou Malak. É apenas uma questão de pronúncia. Alguns vão falar Malá, outros vão falar Malak. Então, é uma questão de pronúncia, mas tanto faz você falar Malá com Malak. Esse também é o significado da palavra Ângelos. Ou seja, em hebraico, Ângelos se chama Malá. No grego se chama Ângelos. No latim Ângelos. Mas o significado real desta palavra quer dizer mensageiro. Então, o significado da palavra Ângel é mensageiro. Na nossa cultura, quando se fala em Ângel, todos entendemos o que isso significa. Vêm à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu. Mas o termo tem significado mais amplo. Aí, aqui, o segundo subtópico do primeiro tópico diz Os gregos e os romanos. O mundo grego usava Ângelos para o mensageiro ou embaixador em assuntos humanos. Alguém que fala ou age em nome de quem enviou. Ou, no caso, um embaixador. Que é um representante de uma autoridade. Que, no caso, também é uma autoridade. Foi essa palavra usada na Septuaginta para traduzir o hebraico Malak. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. Então, olha só. Todos nós, até mesmo aqueles que não são crentes, as pessoas que não são cristãs, elas já ouviram falar desta palavra de anjos, desses seres, dessa classe angelical. Só que, quando nós ouvimos falar em anjos, o que é que nos vem à mente? Um ser espiritual que não pertence a esse mundo, que trabalha ao lado de Deus em prol da humanidade e também em prol de adorar o Senhor. Só que, lá na cultura antiga, os romanos e os gregos, eles utilizavam a palavra Ângelos para se dirigir, para se referir a pessoas comuns. Pessoas como, por exemplo, um mensageiro, que era encarregado de levar mensagens. Então, essas pessoas eram chamadas de Ângelos, ou seja, mensageiros. Essa palavra também foi aplicada para os seres espirituais pelo fato deles assumirem também esta função. Qual função? De transmitir uma mensagem, de serem um porta-voz de Deus. E nós vamos ver aqui nas escrituras, em várias passagens, os anjos atuando como mensageiros, levando mensagens, levando boas novas. E por isso, são chamados de mensageiros. É uma das suas funções. Não é apenas essa função que eles exercem. E ao decorrer da lição, iremos descobrir várias outras funções que são de responsabilidade dos anjos. Na Bíblia, o termo Malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. E aí temos Salmo 103, versículo 20, segundo Pedro 2,11. Eles pertencem à corte de Javé, no céu, onde o louvam e o servem. Isaías 6, versículo 2 e 3, que vai falar sobre aquela visão que o profeta teve acerca dos serafins. E convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Gil foi chamado de Malak e Javé, o embaixador do Senhor, como eu falei agora há pouco, mensageiro ou um embaixador, um representante de uma autoridade. O enviado do Senhor, João Batista, é outro exemplo do uso do termo para os humanos. E também nós encontramos lá no livro de Apocalipse, quando Deus está enviando mensagem às sete igrejas da Ásia. Então ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz isto. Então, ali não estava se referindo a um ser espiritual, um ser angelical. Embora alguns tentam distorcer as escrituras e afirmar que ali Deus estava se referindo ao anjo. E eles até dizem o seguinte, que em cada igreja existia um anjo responsável por aquela igreja. Em cada igreja existe um anjo. E alguns dizem até que tem uma cadeira aqui, ninguém deve sentar, porque aquela cadeira é especial para o anjo daquela igreja. Só que isso são apenas suposições, quando você vai meditar nas escrituras mesmo, até mesmo quando você vai pegar os textos que eles estão utilizando, nós entendemos que não se aplica. Eu vou aqui ler um texto só para refutar esse tipo de ensinamento. Apocalipse capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardes. Aqui é apenas um exemplo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, Isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ou seja, ele está dizendo aqui que o anjo tem nome de que vive, mas ele está morto. Então não tem lógica você pegar um texto como esse e dizer que Deus está mandando uma carta para o anjo, um ser espiritual, que é encarregado por aquela igreja. Não. Aqui Deus está se referindo, chamando de anjo, os próprios pastores, os líderes daquelas igrejas, que eram responsáveis por cuidar da saúde espiritual do seu povo, ensinando a lei do Senhor, ensinando qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então fica muito bem claro que lá na cultura, nessa cultura, nós entendemos que para os judeus, sempre que se referia a Malak, estava se referindo a um ser espiritual, como diz aqui, o termo Malak na cultura judaica, indicavam ser celestial e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvão e o servem. Só que nós vamos ver mais à frente, como nós acabamos de ler, que também era empregado para seres humanos, como para pastores, como para embaixadores, como para mensageiros, pessoas que eram encarregadas de levar mensagens. Então eles eram chamados de Malak, no hebraico, e no grego, Angelos. Segundo tópico, os seres celestiais para servir. A natureza dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais, como os humanos possuem natureza racional. São em grande multidão no céu. Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, 11. Como criaturas, não são autônomos, nem independentes, não agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação deles é o céu e eles vêm sempre à face do Pai. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana. Angelofânicas. Aqui é a forma, um anjo, um ser espiritual, tomando a forma humana. Quando Deus, no Antigo Testamento, quando Jesus assumia a forma humana, isso se chama de teofania. danifania. Então, nós vamos ver aqui mais à frente o seguinte, esse tópico que nós lemos aqui diz que os anjos, eles não recebem adoração. E aí, alguns vão falar que lá no livro de Gênesis teve um anjo que ele recebeu adoração de Abraão. quando Deus envia aqueles três varões até a casa casa de Abraão e dali eles iriam até Sodoma e Gomorra levar uma sentença de destruição. Nós veremos aqui no capítulo 18, no capítulo 18 de Gênesis, o seguinte, versículo 2, E levantou os olhos e olhou e estes três varões estavam em pé junto a ele e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu céu. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta água. Então, olha só, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração e depois passareis adiante porquanto por isso chegaste até vosso céu e disseram assim, faze como tens dito. Então note que aqui esses três seres angelicais que tinham tomado uma forma humana, eles tinham corpo, eles estavam ali na presença de Abraão e Abraão se prostrou diante deles. Os estudiosos vão dizer que é uma forma de adoração e que aquele anjo ele não negou receber aquela adoração. Só que entendemos que um daqueles anjos era o próprio Jesus que tinha tomado a forma humana e que se apresentava no Antigo Testamento em várias passagens como o anjo do Senhor. Então, sempre que você lê na Bíblia o anjo do Senhor que começa com a letra A maiúscula está se referindo ao próprio Jesus atuando no Antigo Testamento. Alguns vão dizer que não era Jesus mas era um anjo que carregava o peso do nome de Deus. Eu também descarto essa interpretação. Eu prefiro acreditar que era o próprio Jesus. Quando Jacó luta com este anjo o próprio anjo diz que ele lutasse com Deus e prevalecesse. Então, ali era o próprio Jesus atuando no Antigo Testamento. Então, ele recebeu a adoração porque ele era digno de ser adorado porque ele era o próprio Deus. Já os outros anjos nem os querubins nem os serafins nem o arcanjo Miguel nem os outros anjos eles podem receber a adoração. Eles não recebem a adoração. Outro ponto interessante que nós temos que saber e levar para a nossa classe é acerca de um dos atributos que o ser humano tem e que os anjos hoje eles não têm mais esse atributo. Que atributo é? O livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio o direito de decisão de escolha entre o bem e o mal. Quando Deus ele cria essas classes angelicais essas classes de anjos Deus concedeu a todos eles o direito de escolha que se chama livre-arbítrio. Eles poderiam escolher entre o bem e entre o mal. então Lúcifer ele escolheu se rebelar contra o Senhor no livro de Ezequiel no capítulo 28 deixa muito bem claro no livro do profeta Isaías se não me falha a memória capítulo 14 também narra a história do querubim orgulhoso que queria ser semelhante ao altíssimo colocar o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao altíssimo e foi lançado por terra foi abatido só que a partir do momento que os anjos Lúcifer e uma terça parte dos anjos eles se rebelaram eles escolheram se levantar contra o Senhor ser semelhante a Deus eles foram punidos eles foram castigados lançados do céu para as regiões celestes já aquela outra parte de anjos que ficaram que não se corromperam esses anjos eles foram exaltados exaltados como Deus a Bíblia não vai falar isso isso aqui é interpretação mas Deus concedeu a eles o privilégio de não terem mais o livre-arbítrio para não correrem para que eles não corressem o risco de se corromper igual Lúcifer e aquela terça parte então Deus agora honra a eles tirando esse livre-arbítrio e desta forma garantindo que eles jamais iriam se rebelar contra o Criador então você deve levar para sua classe que no princípio da criação os anjos tinham livre-arbítrio o direito de escolha entre o bem e o mal e hoje hoje nenhum anjo mais tem o livre-arbítrio o direito de escolha embora a Bíblia sempre vai relatar que os anjos quando eles se materializam quando eles se apresentam sempre vem com a forma de varão de homem eles são seres assexuados eles não têm sexo eles não podem se reproduzir por isso que os anjos eles não são chamados de raça não é uma raça porque porque a raça ela se reproduz ela pode se multiplicar os anjos nós chamamos de exércitos celestiais eles não têm sexo eles não se reproduzem no entanto são seres espirituais e eternos só que quando nós falamos que os anjos eles são seres eternos é diferente de Deus por quê? porque Deus ele é eterno mas ele não foi criado ele existe desde toda a eternidade não tem princípio nem tem fim já os anjos nós vamos ver no livro de Jó no capítulo 38 do versículo 4 ao versículo de número 7 veremos a criação da terra e os anjos presenciando esta criação olha só Jó 38 4 em diante onde estava tu quando eu fundava a terra faz-me saber se tens inteligência quem lhe pôs as medidas se tu sabes ou quem encendeu sobre ele ela o cordel sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam então aqui fala que na criação da terra os anjos eles estavam ali alegres comemorando louvando e se alegrando com o esplendor daquela grandiosa obra que Deus estava realizando só que no livro de Neemias no capítulo de número 9 o versículo de número 6 diz o seguinte tu tu só és senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército olha só a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto neles há e tu os guardas em vida a todos e o exército dos céus te adora então olha só que coisa extraordinária em Gênesis capítulo 1 versículo 1 que fala sobre no princípio criou Deus os céus e a terra e aqui no livro de Neemias está está falando exatamente a mesma coisa na mesma ordem olha só tu só és senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo quanto nela há então primeiro no princípio da criação Deus criou os céus e os seus exércitos celestiais os anjos Deus ele criou classes de anjos e vamos ver daqui a pouquinho essas classes separadamente e após criar todo esse exército celestial eu acredito que a obra que Deus estava para realizar a criação do universo a criação das galáxias a criação dos planetas e do próprio planeta terra e depois a criação dos animais dos vegetais a criação do próprio ser humano era algo tão magnífico algo tão extraordinário que Deus ele não queria criar toda essa imensidão de coisas extraordinárias sem a presença de alguém ou de algo para contemplar toda aquela beleza então ele decidiu compartilhar isso criando várias classes de anjos e esses anjos após serem criados acredito eu que Deus reúne todos eles e diz agora vejam mais essa nova criação que eu estou prestes a criar a formar do nada quando nós vemos aqui no princípio criou Deus os céus e a terra esse no princípio é tanto que carrega o nome de Gênesis que é Bereshit Bereshit quer dizer no princípio e Bará que vem do verbo criar só que esse criar é criar de algo inexistente por isso que Deus criou o universo e tudo do nada não existia matéria mas Deus com que do nada surgisse a matéria e Deus foi criando todas as coisas e os anjos ali ao lado contemplando a sua criação hoje nós nós sabemos que existem os anjos bons e os anjos maus mas no princípio quando Deus criou esse exército celestial todos os anjos eram bons mas como eu já falei eles tinham livre arbítrio e o orgulho a soberba invadiu o coração do querubim e ele conseguiu convencer aquela terça parte e a partir daquele momento eles se corromperam eles tinham o livre arbítrio então no princípio foi criado todo ser todo ser espiritual era bom da mesma forma que quando Deus criou o homem o homem era bom não existia nele o indício do pecado então os anjos tem algumas funções eles podem trabalhar ao nosso favor dando o livramento ele como nas escrituras veremos vários casos e casos quando o anjo vai na prisão para livrar a Pedro nós também vemos anjos do Senhor executando o juízo vemos quando o anjo vai de encontro a Balaam e coloca a espada desembanhada e por pouco Balaam ele não foi decapitado ali os anjos ele tem essa função essa função porque eles trabalham em prol do Senhor eles executam também o juízo quando Deus assim determina vemos também no livro de Samuel quando Davi faz aquele censo que numera todo o povo ele faz a contagem de todo o povo israelita e Deus envia um anjo para destruir os moradores de Israel e o que aconteceu em um só dia um anjo ele já tinha matado cerca de setenta mil homens apenas um anjo já tinha matado cerca de setenta mil homens vemos também outros casos como o do rei da Síria mas neste caso em específico quando Davi viu aquilo ali e o anjo ele estava já olhando para a cidade com a espada desembainhada quando Davi rugou ao Senhor por misericórdia e disse olha quem cometeu o pecado foi eu então tire a minha vida e poupe a vida do povo e Deus ali fez com que o anjo parasse de matar mais pessoas então eles executam o juízo eles levam mensagens como nós vimos aqui no caso de Abraão e como nós vimos também executando o juízo lá em Sodoma e Gomorra aqueles dois anjos que foram a Sodoma e Gomorra veja que chegaram três até Abraão mas quando partiram só chegaram dois lá em Sodoma e Gomorra uma prova viva de que aquele terceiro anjo que ficou com Abraão era o próprio anjo do Senhor era o próprio Jesus os anjos eles contemplaram de perto todo o ministério de Jesus desde o nascimento o seu crescimento a Bíblia não deixa claro mas acreditamos assim aí aqui fala que na tentação no deserto quando acabou o período de tentação aqueles quarenta dias o que foi que aconteceu chegaram os anjos do Senhor e os serviram lá no no Getsemane quando Jesus ele entrou em agonia isso está registrado no livro de Lucas Jesus entrou em agonia começou a suar e o seu suor se tornou em gotas de sangue e o anjo chegou um anjo e o confortava também na sua ascensão quando ele estava subindo aos céus dois varões de brancos dois anjos se apresentam e falam com os discípulos para eles não ficarem olhando para o céu preocupados porque da forma como esse Jesus subiu ele há de voltar então assistiu a Jesus em todo o seu ministério terceiro tópico então o que é que nós vamos aprender aqui agora olha só essas duas classes que o apóstolo Paulo ele nomeia lá no livro de Colossenses no capítulo 1 versículo 16 não temos muita coisa a falar sobre elas até mesmo porque a Bíblia não fala sobre essas classes a não ser nesses versículos que nós acabamos de citar mas alguns estudiosos eles acham o seguinte e aqui eu vou fazer a leitura desse comentário que fala sobre a hierarquia e a organização dos anjos olha só isso aqui você pode levar para sua classe há indicações de que existam organizações entre os anjos bons em Colossenses 1.16 Paulo fala de tronos soberanias domínios principados e potestades ou seja poderes e acrescenta que foram criados por intermédio dele e para ele isso parece incluir que ele está se referindo aos anjos bons em Efésios 1.21 a referência parece incluir tanto os anjos bons quanto os maus nas outras passagens essa terminologia se refere definitivamente apenas aos anjos maus como por exemplo em Romanos Romanos 8.38 vamos fazer a leitura para entendermos Romanos 8.38 porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o povin nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor então isso aqui é uma referência não aos anjos bons porque os anjos bons de forma alguma iria tentar nos separar do amor do amor de Cristo então aqui é uma referência aos anjos maus porque são eles que lutam contra o povo de Deus e o povo de Deus luta contra eles e esta luta nós chamamos de batalha espiritual então essa é uma referência aos anjos maus também vem Efésios capítulo 6 o versículo 12 diz porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas se encontra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então é uma referência aos anjos maus aos anjos que se rebelaram aquela terça parte então note que existe principados e existe potestade também nesta classe chamada de anjos maus vamos lá vamos adiante e tem também colossense eu vou ler a partir do versículo de número 14 de colossense capítulo de número 2 e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós cravando-a na cruz agora olha só o versículo 15 e despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo então olha só aqui também é uma referência aos principados e potestades de anjos maus que lutam contra as nossas vidas e aqui mostra que Jesus triunfou sobre todos eles em outras palavras Jesus tem poder sobre todos os anjos e principalmente sobre todos os demônios sobre Lúcifer e sobre cada um dos seus principados e potestades porque da forma como os anjos eles foram criados e existem hierarquias cada anjo tem uma determinada função os demônios também agem desta forma existe hierarquia dos anjos caídos cada um age de uma forma e existe anjos que tem poderes sobre outros anjos como por exemplo Miguel que é um dos príncipes que é chamado de arcanjo ele tem domínio sobre uma determinada quantidade de anjos que trabalham ao seu favor quando ele vai guerrear ele não vai sozinho ele leva o seu exército digamos que como se fosse um capitão ou um general que ele está ele está ali e ele tem muitos outros pessoas que estão abaixo dele que recebem as suas ordens então nós aqui já vimos três referências que falam sobre principados que se refere aos anjos maus e aqui fala sobre tronos se refere a seres angélicos cujo lugar é na presença imediata de Deus esses anjos são investidos de poder real que exercem sobre Deus então o trono acredita-se que são anjos que estão mais próximos de Deus e que tem que dentro dessa hierarquia ele está em um patamar mais elevado por estar bem mais próximo de Deus domínios parecem estar próximo dos tronos em dignidade então ele está quase no mesmo patamar essa classe chamada de domínios e principados parecem se referir a governantes sobre povos povos e nações distintos assim Miguel é tido como príncipe de Israel Daniel 10 21 vamos fazer a leitura mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade e que ninguém há que se esforce comigo contra aquele a não ser Miguel o vosso príncipe e aqui está falando sobre aquela peleja sobre o príncipe da peça e depois que ele iria lutar também contra o príncipe da Grécia ele disse e disse sabes porque eu vim a ti eu tornarei a pele já contra o príncipe dos peças e saindo eu eis que virá o príncipe da Grécia então olha só e assim lemos também a respeito do príncipe da Pécia e do príncipe da Grécia Daniel 10 20 isto é cada um é um príncipe em um destes principados então acredita-se isso aqui nós não podemos afirmar mas é uma uma crença alguns dizem que Miguel ele é um anjo príncipe e que ele é responsável pela proteção de Israel então ele não age sozinho ele tem ao seu favor milhares e milhares de anjos guerreiros que vão atuar nas batalhas nas guerras nós nós vemos lá no livro de Judas o penúltimo penúltimo livro da Bíblia Judas tem apenas um único capítulo o versículo 9 diz mas o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não usou pronunciar juízo de maldição contra ele mas disse o senhor te repreenda então olha só aqui foi uma batalha que teve quando Satanás queria saber onde estava o corpo de Moisés onde ele foi sepultado certamente para levar as pessoas os israelitas a idolatrar durante toda a sua vida veja que eles são seguidores ferrenhos de Moisés eles negaram a Cristo e deram mais valor a criatura que é Moisés do que o próprio criador Jesus então se ele encontra o corpo de Moisés lógico que eles iriam adorá-lo por muitos muitos anos talvez até hoje é por isso que Miguel disputava ali e não permitiu que o diabo descobrisse onde o corpo de Moisés foi sepultado acredita-se que os anjos os próprios anjos o sepultou Moisés por isso que ele nunca ninguém encontrou o seu corpo o seu cadáver vamos lá poderes também chamado de potestades são possivelmente autoridades subordinadas servindo sobre uma das outras ordens é verdade que não podemos saber com certeza o significado real desses termos mas esses acima parece ser uma explicação plausível então é como eu acabei de falar não temos como como entrar em detalhes na verdade até para falar sobre os anjos é complicado porque não temos tantos detalhes assim mas o pouco que nós temos aqui nas escrituras dá para nós entendermos que são seres angelicais que hoje não tem mais livre-arbítrio existe hierarquia nós conhecemos essas aqui que nós acabamos de falar também conhecemos os serafins que assistem diante de deus são encarregados por tirar brasas de diante do altar do senhor acredita-se que existe anjos responsável em não deixar com que o fogo do altar ele se apague e ele então ele sempre está ali colocando brasa e também ele tira brasas para purificar o pecado da cidade como nós vemos no livro de ezequiel você pode ver ezequiel capítulo um leu ezequiel capítulo capítulo 10 também você vai ver lá falando sobre os querubins e um homem que entra lá e tira de baixo do altar do trono de deus brasas vivas e depois espalha sobre a cidade então existe os serafins e os querubins esses anjos assistem muito mais próximo de deus os querubins em ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 se você for ler você vai ver que os querubins eles estão tão próximo de deus que o trono de deus fica sobre as suas asas em em ezequiel capítulo 1 ezequiel capítulo 10 você vai ver nesses dois capítulos falando sobre o trono de deus como ele é formado o trono de deus as pedras preciosas e que eles estão sobre as asas dos querubins no livro de 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 samuel não lembro se é primeiro ou segundo samuel fala que deus ele montou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento é outra questão que nós temos que levar para nossa classe acerca dos anjos os anjos eles têm asas muitas pessoas ensinam que anjos têm asas e nas escrituras sagradas os únicos anjos que nós encontramos a bíblia falando sobre asas são os querubins e os serafins que ambos têm seis asas serafins com duas cobrem o rosto com duas cobrem os pés e com duas eles voam para não contemplar a glória do senhor de tão forte que ela é então os anjos normais como como Gabriel como Miguel que é um arcanjo a bíblia não revela que eles que eles têm asas a única passagem que as pessoas pegam essa passagem e dizem que os anjos têm asas é que está registrada no livro de Daniel no capítulo nove o versículo 21 que vai dizer o seguinte olha só a bíblia não nos diz que anjos possuem asas e aqui é o comentário essa ideia de asas vem de um verso em Daniel onde está registrado que um anjo veio voando rapidamente Daniel 9 21 entretanto como os anjos não se movem no tempo e no espaço como nós não sabemos se precisam de asas para voar certamente que não mas o único versículo é esse aí outros versículos que se referem a asas está interligado a querubins e serafins mas nunca a outras classes de anjos outra questão uma dúvida que as pessoas tem é os anjos eles eles são oniscientes ele tem o conhecimento de todas as coisas ele pode ler o nosso pensamento saber o que estamos pensando olha só o que o comentário diz apesar da bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel eles não são oniscientes eles não sabem tudo não são iguais a Deus em sabedoria Jesus particularmente deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do filho do homem quando Jesus disse que nem ele nem os anjos dos céus nem o próprio filho senão o pai sabia o dia da sua vinda então deixa muito bem claro que os anjos não são oniscientes se fossem oniscientes eles saberiam o dia da vinda do Senhor e eles não sabiam porque não são oniscientes então os anjos não é uma raça porque não pode procriar os anjos eles não são oniscientes os anjos hoje não tem livre-arbítrio os anjos não tem asas os anjos não podem receber adoração e as classes que nós conhecemos são essas que já foi citada e os que mais conhecemos são serafins querubins serafins arcanjo e os anjos mensageiros e agora nessa lição nós falamos também sobre as outras classes citada em Colossenses capítulo 1 versículo 16 o terceiro subtópico do tópico terceiro diz arcanjo esse termo significa chefe ou líder dos anjos essa palavra só aparece duas vezes na bíblia em com voz de arcanjo e mais o arcanjo Miguel quando contendia Judas versículo 9 os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na bíblia o nome Miguel Micael em hebraico significa quem é semelhante a Deus e Gabriel Gabriel varão de Deus as escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo isso está registrado em Daniel e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar e eu fiquei ali com os reis da peste Daniel 10 13 veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existirem outros como Miguel a primeira vez que eu li esse versículo eu entendi que Miguel ele não é o único arcanjo embora a bíblia fale apenas de Miguel como arcanjo existe livros apócrifos como o livro de Tobias que citam outros anjos como sendo também arcanjos da outros nomes como como Rafael Uriel e enfim mas a bíblia não revela isso embora aqui em Daniel deixa muito bem claro que Miguel um dos príncipes então existe outros príncipes semelhante a Miguel ele apenas um dos primeiros talvez o primeiro a ser criado e depois Deus criou outros outros arcanjos e dessa forma entendemos que existe mais de um arcanjo só que a bíblia só dá o nome de Miguel e outro anjo citado na bíblia que é Gabriel fora isso não tem mais nenhum outro nome quarto tópico Jesus e o arcanjo Miguel o ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão ao céu Miguel é o anjo que se inclui também nesse ministério algumas seitas elas acreditam que Miguel é o próprio Jesus só que nós vamos entender a luz das escrituras sagradas que anjos eles não recebem adoração Jesus recebe anjos eles não são oniscientes Jesus ele é e quando Jesus disse que nem o filho nem os anjos sabiam o dia da sua vida isso quando ele estava aqui na terra mas hoje ele no céu ambos os três o pai o filho e o espírito santo são um é uma mesma essência então não tem como o pai saber o dia da vinda do filho o filho não saber o espírito santo não saber então ele é onisciente anjos não são onipotentes mas Jesus ele é onipotente ele diz foi me dado todo o poder nos céus e na terra e no livro de João fala que Jesus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez só mas não dizem em momento algum que foi os anjos quem criaram então aqui dentro dessa lição nós aprendemos um pouco bem sabemos que tem muito mais coisa para se falar acerca dos anjos mas em uma lição não é possível abordar tudo quanto nós desejaríamos falar sobre os anjos como por exemplo aqui em uma apostila nós temos aqui 65 páginas para falar sobre essa matéria de angelologia mas se você se você desejar se você desejar se aprofundar mais nesse assunto deixa nos comentários que eu posso criar outros pequenos vídeos falando sobre de uma forma mais aprofundada trazendo mais conhecimento acerca acerca dos anjos espero que você tenha gostado dessa aula aula de número 2 acerca da natureza dos anjos então recapitulando a hierarquia dos anjos nós encontramos os tronos encontramos os tronos dominações principados hipotestades aí vem os serafins os querubins os arcanjos e também os anjos mensageiros todos eles foram criados eles são eternos porque eles não podem morrer eles não tem um corpo físico mais diferente do que muitos acreditam os anjos ele tem corpo sim no livro de aqui nós vamos ver aqui uma referência que fala que então aqui no livro de primeiro coríntios capítulo 15 o versículo 44 diz a parte B se há corpo animal há também corpo espiritual então os anjos eles têm corpos sim só que não são corpos materiais carnais são corpos espirituais então que isso também fique muito bem claro para você levar para a sua classe e eu espero que tenha gostado dessa aula deixe o seu joinha deixe um comentário aqui abaixo dizendo de onde você é qual cidade estado denominação e também o que você aprendeu com essa lição e gostaria de compartilhar compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nos grupos de whatsapp que você participa e você estará contribuindo com o crescimento desse canal e eu sou grato a você por você estar contribuindo com esse canal ajudando no crescimento então forte abraço que Deus abençoe a sua vida o seu ministério e que você continue assim crescendo na graça e no conhecimento até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau tchau tchau